E eu quero fazer uma introdução aqui, perguntando para você se você já ouviu essa frase tão clássica que eu vou dizer agora. Eu não tenho nem para mim, como que eu vou te ajudar? Eu não tenho nem para mim, então não conte comigo. Quem já ouviu essa frase? Evidentemente, e se você não ouviu, eu quero dizer que além de ouvir, eu mesmo disse. Só que quando a gente diz algumas coisas, sem o conhecimento da palavra, a gente tem uma compreensão daquilo que está dizendo. Mas quando a gente tem o conhecimento da palavra, já muda as coisas. Eu quero falar para você que eu era uma pessoa muito crítica, uma pessoa ferrenha com aqueles que pediam dinheiro no semáforo. Eu era, eu tinha vontade de descer do carro e discutir com a pessoa. Aí, Deus foi tratando comigo de um jeito, que Deus falou para mim, não quer dizer que Ele falou isso para todo mundo, mas eu quero compartilhar o que Ele falou comigo. Deus disse para mim, aquilo que Ele está pedindo para você, você não tem que dar para Ele por causa dEle, você tem que dar para Ele porque eu te dei. Então, eu tenho que fazer as coisas, não por causa da pessoa, mas eu tenho que fazer por aquilo que Deus fez por mim. E a partir daí, eu comecei a andar com moedas ali no console do carro. E todas as vezes que alguém vem pedir um dinheiro, bate ali no vidro, ou às vezes eles estão vendendo alguma coisa que eu não quero, e eu falo, eu não quero não, mas eu tenho uma moeda, você aceita? Rapidão, aceita. Aí, eu dou junto com a moeda, eu dou assim, Jesus te ama. Aí, um dia desse, eu não lembro, acho que eu estava viajando aí, o meu filho estava no carro, e aí eu peguei uma moeda e conversei alguma coisa com o rapaz. Aí, o Samuel, acho que foi o Samuel, falou para mim assim, pai, hoje faltou uma coisa você entregar para esse jovem. Eu parei. Ele falou assim, você não disse para ele que Jesus amava ele. Hum, quase que eu voltei lá, para dar outra moeda, só para falar. Mas é algo que até na vida das pessoas, no caso do meu filho, começou a ser importante. Semear na vida de alguém. Independente, eu talvez, eu não precise daquela moeda agora, ela não é tudo que eu tenho, mas é algo que eu posso ali, entregar para alguém. E isso eu estou semeando com uma certeza que um dia, que se eu precisar, eu só vou colher daquilo que eu fiz. Aí, eu quero ler com você exatamente, o que está escrito no livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7 ao 10. Livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7 ao 10. Deixa eu abrir aqui também. Gálatas, Coríntias, Gálatas. Capítulo de número 6, no versículo 7 ao 10. Olha o que está escrito aí. Está aqui também, né, no telão aqui. Olha só a palavra do Senhor. Acompanhe comigo. O Senhor está dizendo, então, não se sinta enganado. Não acho que você pode enganar alguém. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher, ele vai ceifar. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida e vida eterna. Olha o que está escrito aí. O versículo 9 agora. E não nos cansemos de fazer o bem. Alguém já disse, Ah, irmão, eu estou cansado de ajudar. Só tenho semeio e só recebo coisa ruim. Eu estou cansado, estou cansado disso. Quem nunca pensou assim? Hã? Eu só faço. E aí, olha o que eu recebo. Quem nunca pensou? Ah, Jesus. É. Tem gente que é mais à vontade, se movimenta, tem outro que fica quietinho, só grita para si mesmo. Mas ele está dizendo assim, Não vos cansemos de fazer o bem. Porque a seu tempo, olha lá, no seu tempo, no tempo de Deus, no tempo certo, no tempo de necessidade, a gente vai colher isso. Por isso que a gente não deve cansar de fazer o bem, porque no tempo certo, nós vamos o quê? Colher. Se não desfalecermos. O versículo 10 conclui. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem. O bem a quem? A todos. Mas principalmente os da família da fé. Irmãos, é algo que nós devemos fazer, é ajudar as pessoas que são da mesma fé que nós. está falando aqui, que nós devemos ajudar, ai, a pessoa me tratou mal, e eu ajudei tanto ela. É aquilo que eu disse, você vai colher, não porque ela vai te semear, porque Deus vai te enviar alguém para semear na tua vida. É assim que funciona. É assim que acontece. E quando eu estava olhando para essa palavra, quando a gente lê essa palavra, não dá uma impressão. Você não teve esse sentimento? Acredito que você também teve esse sentimento, que quando alguém faz alguma coisa errada, você fala assim, ah, 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 essa pessoa não espera, cedo ou tarde, ela vai colher. A gente quando vê essa palavra semeando e colhendo, a gente pensa de uma forma negativa, de uma forma destrutiva, de uma forma do mal. Mas nós devemos olhar para ela e pensar também para o lado do bem, porque se eu fizer o bem, eu vou colher o bem. É isso que nós devemos. Nós como cristãos devemos olhar para a situação, não pensando no mal, mas pensando no bem. Quando alguém fez alguma coisa boa, você vai falar assim, ai, olha para essa pessoa e fala assim, essa pessoa vai colher o bem. Quando faz o bem, colhe o bem. E quando faz o mal, colhe o quê? O mal. E o interessante disso, que se a gente pensar de uma maneira natural, de uma maneira, sabe, literal, semear uma semente, a gente pode ter sorte ou pode ter azar. Deixa eu explicar para você. irmãos, tem pé de fruto que quando você planta, por exemplo, ele dá um só. Você planta ali, por exemplo, um pé de milho. Quantas espigas o milho dá? Uma só. Em média, 60, 30, 60, 100 grãos de milho, mais ou menos, ali naquela espiga, e depois acabou. Aquele pé de milho, ele não vai dar fruto de novo. Então você fala assim, é sorte. Mas já imaginou-se quando você semear o bem e for só um pé de milho? Que ele vai dar só uma vez e nunca vai mais produzir? Mas você fala, é triste isso, pastor, eu queria que o bem que eu fizesse, frutificasse muito, e o mal que de repente eu fizesse, frutificasse bem pouquinho. Mas, quem vai fazer dar o fruto é o próprio Deus. É nossas intenções, daquilo que eu estava sentindo. Se eu plantei com ódio, se eu plantei com o mal, com uma coisa, com uma fé no mal, já imaginou se essa semente fosse uma semente de azeitona? Pensa comigo, vou te levar a pensar agora numa oliveira. Tem uma oliveira, lá no Getsemane, em Israel, que fizeram um teste com ela e ela identificou por esse teste, teste carbono, eu acho que é uma coisa assim, que esta oliveira, que esse pé de azeitona, foi plantada e é desde a época de Jesus. Agora você imagina, Jesus há mais de dois mil anos atrás, ela está lá produzindo galhos, ela está lá produzindo folhas, ela está lá produzindo flores, ela está lá produzindo frutos, há quantos mil anos? Dois mil anos. Aí você vai falar assim, isso tem que ser a minha bênção, ficar dois mil anos frutificando, até para que o meu, parece uma metralhadora, neto, venha a ser abençoado. Mas a gente não pode olhar, quando a oliveira frutifica, nesse tempo, com essa quantidade de anos, achar que só o bem, que frutifica assim. Porque o mal também frutifica. Tem um ditado popular aí, que você acaba dizendo assim, quem semeia vento, colhe tempestade. E o seu semear benção, vou colher tempestade de benção. Grandes chuvas de benção. Então, quando a gente fala em semear, a gente tem que pensar dos dois lados, mas não dos dois lados, da pessoa que eu estou olhando para ela, mas da pessoa que eu sou. pensar que quando eu faço o bem, eu vou colher o? E quando eu faço o mal, eu vou colher o? O mal. E qual é a proporção? Qual é a quantidade, que vai ser essa colheita? Aí eu não sei, depende da força, do ódio, ou do desejo de fazer o bem, que eu estava sentindo, quando eu fiz. Isso cabe, no autoanálise. Às vezes a gente fala assim, ah, eu não sei, por que está acontecendo isso comigo? Evidentemente que Deus, perdoa o pecado. O pecado não nos pede para o céu. Porque quando a gente pede perdão para Deus, o pecado que cometemos, esse pecado ele é apagado. Mas a consequência daquilo que foi feito, vai frutificar. Davi, quando cometeu aquele adulterio com Betseba, ele chegou para Deus, Deus me perdoe, Deus falou, você está perdoado, mas eu não posso impedir a consequência daquilo, que você fez. Vamos aprender aqui. Deus falou assim, olha, o pecado que você cometeu, Davi, de adulterar com Betseba, esse pecado não vai te impedir de ir para o céu. Não, você já está perdoado. Mas isso que você fez, tem pessoas que vão fazer com você, e o próprio filho fez isso com as mulheres dele depois. E aí, nós devemos entender que quando a gente faz o bem, a gente quer o bem, ali agora, ali já, não, a gente planta, e Deus vai fazer frutificar na nossa vida esse bem. Nós, quem faz o mal, fazemos o mal, aquele mal não vai ser na hora, vai ser depois, da mesma forma que a gente não sabe, o que é que está acontecendo de ruim na nossa vida, se nós passarmos, olharmos nas nossas fichas passadas, a gente vai encontrar alguma coisa que fez. Não que aquilo que nós fizemos, nos condena ao inferno, mas faz com que nós tenhamos frutos a colher. E às vezes, e às vezes, nós estamos ali do nada, as coisas estão tudo bem, redondinhas, e vem alguém e fala assim, olha, mandaram te entregar, mais benço, mais benço. Por quê? Porque essa pessoa que recebe benção, ela foi semeadora de coisa boa, de benção, e aí ela tem essa consequência. E uma das coisas, que eu queria te levar a pensar, é na viúva de Sarepta. Às vezes, como a viúva de Sarepta, aquela mulher que estava catando os gravetos, e depois de fazer a comida ali, ela ia morrer. Tinha um restinho de azeite, tinha um pouquinho de farinha, ela era a pessoa que poderia ser aquela, que dissesse assim, olha, eu não tenho nem, para mim. Mas o que que acontece? Ela tinha, ela conhecia quem era o homem, ela entendeu que quem estava diante dela, era um homem de Deus, então ela também era uma mulher de, Deus. ou houve ali, algo que coincidiu, uma cristocidência, uma deucidência, um espírito-cidência de Deus, que eles entenderam, que quando ela ouviu aquilo, o Espírito Santo confirmou, ela falou assim, essa pessoa que me pede, água, que me pede um bolo, é um homem de Deus? Ela teve essa percepção. Tanto é, que ela não foi ríspida com ele, e quando ele chegou para ela, e falou assim, você pode me dar um pouco d'água? Irmão, você estava na seca, água era difícil, e ela pediu, ele pediu água, ela falou, vou lá buscar água, não questionou, quando ele pediu comida, ela também não ficou questionando, ela falou assim, olha, eu tenho comida sim, mas eu tenho bem pouquinho, ele falou para ela, faz um bocado aí de bolo, faz um bolinho para mim, e ela foi lá e fez, o que que ela está fazendo? Qual é o princípio, que ela está adotando aqui? Ela semeando, para poder colher, porque ela poderia muito bem dizer não para o homem de Deus, e realmente aquilo que ela estava pensando que ia acontecer, ia acontecer, e quanto de nós, às vezes, olhamos para a situação, para o salário, olhamos para, e falamos, eu vou dar o dízimo, nada, isso vai me fazer falta, e acaba acontecendo o pior, por quê? porque não acredita que Deus pode mudar a situação da pessoa, essa mulher, ela acreditou que a situação dela poderia ser mudada, e o que que ela fez? Ela foi e semeou, irmãos, eu comecei a olhar para a palavra, e, falou que ela tinha um pouquinho de azeite, ela tinha um pouquinho de farinha, a Bíblia não fala que ela recebeu uma carreta de farinha na casa dela, a Bíblia não fala que ela recebeu um tanque na casa dela de azeite, não, aí eu estava falando, Deus, como pode ter sido isso? aí Deus me levou a pensar, naquela multiplicação de pães e peixes, lembra que Jesus, orou ali, para aqueles cinco pães e dois peixes, e colocou no cesto, e à medida que as pessoas iam pegando do cesto, o pão ia se multiplicando dentro do cesto, à medida que essa mulher, a viúva de Sarepta, ela ia lá, derramava um pouquinho de azeite para fazer o pão, pegava um pouquinho de farinha, para fazer o pão, a mesma quantidade que ela tirou, brotava de novo, brotava de novo, isso pode acontecer na nossa casa, quando você vê, você tem honrado a Deus em todas as áreas da tua vida, aí você fala, Senhor, eu estou com dificuldade aqui, faz multiplicar, aí você vai lá na canequinha de arroz, porque na minha casa é canequinha, não sei o que você usa na sua, você pega a canequinha de arroz, que é a medida, e em casa, quando o Samuel está inspirado, é três, quatro, quando ele está mais triste, assim é só dois, duas canequinhas, mas você vai lá, pega duas canequinhas, uma, duas canequinhas, a hora que eu fecho a tampa, o arroz, brota de novo, o que Deus está fazendo, multiplicando, Ele não precisou, Deus não precisa, entregar uma carreta de arroz, na sua casa, sendo que Ele pode fazer, multiplicar aquilo, que você tirou, Deus é poderoso, para fazer isso, Deus é poderoso, para fazer isso, a mulher, ela confiou em Deus, e hoje, ela está na história, ela é lembrada, a mulher, que chama ela de viúva, de Sarepta, Sarepta é o lugar, que ela vivia, nem o nome dela fala, mas a fé dela, fez com que a história, fosse marcada, e a nossa fé, as nossas declarações, vai também fortalecer, e abençoar, os nossos filhos, as pessoas que nos cercam, vai ver que a gente, é uma pessoa de Deus, e uma pessoa de fé, é por isso, que nós temos que falar, é por isso, que quando eu estou orando, eu tenho que orar, de um jeito, que as pessoas, entendam que eu estou orando, eu estou orando, pela comida, as pessoas sabem, que eu estou orando, pela comida, que eu estou olhando, para ela gente, até para que ela não fuja, mas você olha para ela, Senhor abençoe aqui, essa comida, que não falta na minha mesa, que multiplica, que manda mais, que esse bife está pequeno, e a cebola está pouca, faz a oração, e não vai faltar, foi assim, que essa viúva, fez, ela semeou, para ter o que colher, porque ela poderia ter dito não, aí, a farinha ia multiplicar, o azeite, ia multiplicar, não, nós precisamos, começar a olhar para Deus, mas não olhar como um livro, para a Bíblia, como um livro de Deus, mas não como um livro comum, mas como um livro, que faz acontecer, a partir daquilo, que a gente tem, Deus, Jesus, ele multiplicou o azeite, multiplicou cinco pães, e dois peixes, a partir de peixes, que tinha, essa viúva, multiplicou a farinha, e o azeite, a partir do azeite, que ela tinha, a partir da farinha, que ela tinha, a outra viúva, multiplicou o azeite, que ela pagou as contas dela, e viveu, Deus faz multiplicar, nós precisamos entender, que Deus manifesta, a partir daqueles, vinho na frente, só tem um, o dízimo meu é pequeno, eu recebo, cem reais, vou dar dez reais, ai o outro, fez um cheque de, quinhentos reais, ele ganha cinco mil, vai dar quinhentos reais, eu vou dar só cem reais, que vergonha, vergonha nada, dez por cento, é igual para todo mundo, Deus não olha pelo valor, Ele olha pela fidelidade, então não tem, não sinta vergonha, em ser fiel com Deus, quer ver outra coisa, a partir do momento, que Ele semeou, na vida de alguém, Ele também colheu, você lembra da história de Jó, Jó era um homem, super abençoado, ele orava, ele fazia sacrifício, pelos filhos, e ai o que aconteceu, ele perdeu tudo, até a sua própria esposa, falou para ele assim, olhando para Jó, a esposa de Jó, olhando para Jó, falou Jó, você está feio cara, você está fedendo, você está arrebentado, você não tem mais nada, você não é ninguém Jó, você está ai se coçando, com caco de telha, se esfregando na cinza, Jó, ô Jó, amaldiçoa, o seu Deus e morre, esse era o conselho, que Jó tinha dentro de casa, com uma mulher dessa né, não precisa nem de inimigo não, não precisa, mas o que acontece, Jó não era movido, por aquilo que ele ouvia da terra, mas por aquilo que Deus sustentava a partir do céu, e o que acontece, os amigos dele apareceram ali, começaram a falar coisas dele, até tentando ajudar, motivar, e a coisa não passava, a doença não era curada, a enfermidade, não mudava, e ai eles começaram a falar, que Jó tinha cometido pecado, e Jó não tinha cometido pecado, Deus sabia que ele não tinha, tinha um propósito isso, para nos ensinar a ser fiel, para nos ensinar a não abandonar o barco, não abandonar a igreja, não abandonar Deus, só porque as coisas deu errado, é isso que Deus está nos ensinando, e ai chegou um tempo, que eles falaram tão mal de Jó, os seus amigos, que Deus falou com esses três, falou assim, olha o seguinte, seis três, vocês três que falaram mal de Jó, vocês vão pegar uma oferta de sacrifício, um animal, ensinou ele, falou assim, vocês vão lá e vão pedir para Jó, orar e sacrificar por vocês, senão eu vou matar vocês, nos ouvidos desses amigos, aquilo caiu feito uma bomba, falou assim, eu, e lá, é Jó que está escambalhado, escangalhado, e eu que tenho que, mas quando Deus manda, a gente não deve questionar, e o que que ele fez, o que que esses jovens, esses homens fizeram, pegaram seus animais e falaram, Jó, olha o seguinte, ora por nós, ora por nós, porque Deus falou, se você não orar por nós, e fazer esse sacrifício por nós, Deus vai nos matar, irmãos, eu quero, eu quero parar um pouquinho, e refletir com vocês isso, quem estava precisando de oração de verdade? Era Jó, Jó estava escangalhado, pura ferida, pura, coçava com caco de telha, eu fico imaginando, para e pensa um pouquinho, um homem que se coçava com caco de telha, tudo cheio de ferida, e a palavra de Deus diz, que a mulher dele falou, que ele estava fedendo, que os amigos, as pessoas, não conseguiam ficar perto dele, quem precisava de oração? Jó precisava, mas quando, mesmo ele estando naquela situação, ele não deixou de atender alguém que pediu a ele, então ele semeou, oração, na vida daquele que de certa maneira, estava melhor do que ele, porque eles outros não estavam enfermos, não estavam só feridas, não estavam sangrando, não estava fedendo, não tinha sido ali, aquela pessoa que tinha perdido tudo na vida, aqueles tinham até um animal para sacrifício, coisa que Jó não tinha, que tinha tudo morrido, quem estava precisando de oração? mas Jó, quando recebeu um pedido desse, mesmo que aparentemente, aquelas pessoas estavam melhor do que ele, ele não, não pensou duas vezes, semeou oração, na vida, daqueles três homens, é algo que nós devemos aprender, porque há quantas vezes, as pessoas, e quantas vezes meus irmãos, eu não subi nesse púlpito, precisando receber, e tinha que dar, quantas vezes meu irmão, eu não via na oração de terça-feira, ajoelhava aqui, chorava, e falava assim, eu preciso receber, mas eu orava pelas pessoas, eu quero levar você a pensar, porque as vezes, Deus permite, alguma coisa na nossa vida, para saber o nível de relacionamento, que nós temos com Ele, porque quando o relacionamento com Deus, é só de interesse, a gente abandona a igreja, a gente abandona Deus, a gente não aguenta muitas coisas, porque o interesse, era um interesse superficial, não era um interesse profundo, o interesse de Jó em Deus, era um interesse muito profundo, sabe porquê? Porque por mais que Deus, permitiu enfermidade, as desgraças, falta de graça, sobre a vida dele, ele não arredou o pé, de adorar a Deus, porque ele sabia, que Deus estava no controle, daquela situação, e isso nós temos que olhar, para nossas vidas, e analisar, se o nosso relacionamento, com Deus, é algo profundo, que pode vir o problema, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir o que vier, e nós não vamos abandonar, ou é aquela folha seca, e quando o vento te bate, não voa para longe, primeiro ventinho, primeiro problema, primeiro, ai, quero morrer, não, irmão, profundo, não vai vir luta maior, do que você pode suportar, porque quando estiver, estiver tornando insuportável, a palavra de Deus, diz que ele vai dar uma saída, ele vai dar um escape, é assim a palavra de Deus, e Jó foi lá, precisando receber, mas arrumou um jeito, e orou a Deus, intercedeu para aqueles homens, e quando ele estava semeando, na vida daqueles homens, a palavra de Deus, nos ensina, que aquilo que ele tinha perdido, não voltou para ele, do jeito que era, mas voltou dobrado, voltou dobrado, o que você tem perdido, o sono, perdeu uma noite, com Deus vai dormir duas, posso ouvir um glória a Deus, oh, aleluia, ah, Jesus, perdeu cem reais, você vai achar duzentos, glória a Deus, aleluia, perdeu um emprego, aí você vai achar outro, que ganha duas vezes mais, glória a Deus, aleluia, com Deus é assim, com Deus é assim, nós precisamos semear, na vida das pessoas, para ter o que colher, Jó colheu dobradamente, a semente que ele plantou, deu dois frutos, mas já imaginou, se ali ele tivesse plantado uma oliveira, nós estaríamos colhendo até agora, do fruto que ele plantou, é por isso que a palavra de Deus diz que, através de nós, será alcançado, gerações, porque aquilo que eu faço, é uma plantação, é um plantio, tão bem estruturado, quando é feito, que vai alcançar os meus filhos, meus netos, tataraneto, e vai embora, por isso que a gente tem que fazer, uma construção, de uma forma bem estruturada, por quê? porque você não sabe, o que vai vir depois dali, por que eu preciso estar estruturado? a fila de Deus, não é, do céu para a terra, a fila de Deus, é da terra para o céu, o mais forte, o melhor, o mais entendido, é o alicerce, e o alicerce, muitas vezes, fica oculto, fica escondido, mas é aquilo que sustenta, é a estrutura, de toda uma vida, de toda uma casa, de toda uma família, e Jó estava estruturado, aquela viú de sarepa, estava estruturado, e quando ela achava, que estava tudo a perder, não, Deus mudou a história, mas ela precisou, semear, o que eu estou querendo dizer, para você, em uma conclusão aqui, que as vezes, você precisa fazer algo, e tem olhado, para as suas condições, e tem esquecido, que é Deus, que vai fazer multiplicar, na sua vida, ah, eu tenho pouco, mas o pouco, com Deus, é muito, e o muito, sem Deus, é nada, é isso, que eu estou querendo, passar para você, nessa noite, sabe, um dia, eu já disse aqui, volto a repetir, um colega de banco, gerente de banco, gerente de agência, ganhava 14, 15 mil reais, puxar o histórico, dele no banco, ele tem um carro financiado, financiado 32 mil, uma casa financiada, a 80 mil reais, que tinha para pagar, tinha mais uns créditos, tinha um monte de coisa, e tinha um menino, que trabalhava, na autoatendimento, ganhava 700 reais, na época, ele tinha dinheiro aplicado, tinha poupança, então, não é o quanto, você ganha, mas é aquilo, que você é, quem você confia, você fazendo as coisas, com a direção de Deus, você está fazendo poupança, você está guardando, e com Deus multiplica, aqui eu, caminhando para a conclusão, eu quero, lembrar você, que se nós, semearmos, o mal, a gente vai colher, e se eu não semear nada, eu vou colher o quê? Nada, e se eu semear o bem, eu vou colher o quê? Nós precisamos escolher, o que a gente quer fazer, sabe, muitas vezes, a gente fica reclamando, vê as outras pessoas, crescendo, prosperando, na igreja, todos nós, temos o mesmo direito, o mesmo, sabe, igual, de crescer, desenvolver, chega na igreja, chega, entra por aquela porta, e de repente, já está ocupando o ministério, fazendo alguma coisa, é desenvolvimento, crescimento, eu não trabalho aqui, eu trabalho na rua, entrego o folheto, ligo para alguém, vou fazer uma oração, isso é crescimento, nós precisamos disso, chegou na igreja, eu vou na igreja, mas eu vou para crescer, irmãos, já imaginou, se alguém entrasse, em uma empresa, para trabalhar de mirim, não desmerecendo o mirim, está certo? o CIPs, igual eu trabalhei, ganha 50% de um salário, na minha época, não sei se é assim, então eu trabalhava, das 8 horas da manhã, às 5 e meia da tarde, 800 reais, 900 reais o salário, eu ganharia 450, 450, ficava para administradoras, do CIPs, 450, eu entrei em uma empresa, qual é a expectativa, que um pai, uma mãe, tem do filho, entrando para trabalhar, em uma empresa, ganhando 400 reais, 450 reais, uma expectativa, de crescimento, esse meu filho, vai chegar lá na empresa, ele vai conhecer, algumas pessoas, ele vai aprender, algum ofício, vai aprender alguma coisa, e o que vai acontecer, com ele? Vai crescer, agora você imagina, um jovem desse, se aposentando, com 65 anos de idade, com o mesmo salário, que ele entrou, fazendo a mesma coisa, que ele entrou, o que você vai dizer disso? Essa pessoa não cresceu, desenvolveu, não teve interesse, sei lá o que você pode falar sobre isso, na igreja não é diferente, na escola não é diferente, imagina se alguém, sete anos de idade, entrou na primeira série, segundo ano, aí com 65 anos, aonde ele está sentado? Na mesma série, na mesma cadeira, a mesma professora, está os dois, já fez a tarefa, o que você vai pensar, dessa pessoa? Ela não desenvolveu, não cresceu, alguma coisa tem, na vida, nós precisamos desenvolver, precisamos crescer, crescer, e para isso, e para isso, a gente precisa ter fé, que Deus é que vai abrir as portas, que eu não tenho maçaneta, e nem tenho a chave, Deus tem o controle dela, às vezes você olha para as coisas, e vai falar assim, como é que eu posso fazer isso? Você serve um Deus, que tem o controle, ele tem a maçaneta, ele tem a chave, ele tem todas as coisas, a viúva de Sarep, não tinha o que fazer, que porta que ela ia, para ter comida? Apareceu um homem de Deus, liberou uma palavra, ela falou assim, estou dentro, Apareceu três, acusadores lá, para Jó, e Jó falou assim, eu preciso fazer alguma coisa para Deus, eu preciso fazer alguma coisa para Deus, mas como que eu vou trabalhar, se eu estou fedido assim, como que eu vou falar com Deus? Aí, apareceu três lá, Jó, você ora por nós, falou, estou dentro, eu quero que você pare, e analise isso, se semear o mal, a gente vai colher o mal, se não semear nada, a gente não vai colher nada, mas se semear o bem, nós vamos colher o bem, colher o bem, e eu quero nessa noite, levar você a pensar, e analisar, as sementes, que nós estamos plantando, olhar para elas, porque Deus, Ele é fantástico, Ele permite que nós escolhemos, venhamos escolher, o que queremos plantar, Deus permite você fazer a sua escolha, mas depois, nós somos obrigados, a colher daquilo que semeamos, por causa da escolha, então eu quero levar você, se você hoje está escolhendo, colhendo coisas que você não gosta, está colhendo coisas que você, se sente decepcionado, se sente triste, com aquilo que você está escolhendo, então você já sabe, o tipo de semente, que você não pode semear mais, você tem que mudar o plantio, comece a semear outra semente, porque você vai começar a colher, a partir dessas, porque Deus vai fazer, com que isso aconteça, se você não semear, vá para semear, semeie oração, semeie amizade, semeie amor, semeie nudismo, semeie, semeie, faça alguma coisa por você, algo que, o próprio Deus, não pode fazer por você, é te obrigar a escolher, Ele, e nós precisamos fazer isso, voluntariamente, amém, glória a Deus, vamos ficar de pé um pouquinho, eu vou tomar um pouco d'água aqui, porque, as palavras estão secas, eu queria que você, você que quer ter vitórias na sua vida, você que quer, romper, você que quer se desprender, você que quer se libertar, daquilo que você, tem te amarrado, eu quero que você, comece a apresentar a Deus, o que tem te prendido, o que tem te amarrado, mas eu também, quero que você, apresente a Deus, aquilo que você quer, que aconteça, porque nós, precisamos saber, onde nós estamos, e depois, declarar para onde, nós queremos ir, eu tenho que saber, aonde eu estou, para poder ser orientado, mas eu tenho também, que dar informação, para onde, eu quero ir, para que, alguém possa me guiar, alguém possa me conduzir, eu quero que você, lembre disso, e nesta noite, eu quero que você, pense, e de repente, mudar as sementes, mudar ali, o tipo de plantio, mudar aquilo, que você estava, gastando o tempo, para regar, para que a tua vida, seja abençoada, feche seus olhos, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, aqui está a tua igreja, nesta noite, o Senhor deu uma mensagem, Deus, sobre estar semeando, como Jó, meu pai, ele que precisava, e ele acabou semeando, ali na vida, daqueles três homens, como aquela viúva, ela que precisava, de ajuda, de repente, ela semeou, e o Senhor fez, com que aquela semente, que foi boa, que foi ali, Deus, na vida daqueles, que receberam, maravilhas, o Senhor fez, com que ela colhesse, fez com que, Jó colhesse, Deus, isso, eu quero que o Senhor, traga a reflexão, no coração, de cada um, que aqui está, pai, em um autoanálise, para Deus, para que o Senhor, fale com cada um aqui, para que eles entendam, o tipo de semente, que eles têm, em seu bornau, para semear, que tipo de semente, tem sido semeado, que tipo de semente, tem planejado, em semear, pai, para que possamos, ter novas colheitas, novos frutos, ou Deus, que aquilo que semearmos, nós sabemos, que vai multiplicar, meu pai, pode ser por 30, por 60, por 100, e isso pode multiplicar, por um mês, dois meses, mas pode multiplicar, por dois mil anos, e nós não queremos, que o mal multiplique, que o mal frutifique, mas que o mal, seja aniquilado, seja vencido, pelas novas sementes, que o Senhor, nesta noite, nos ensinou, a semear, pai, Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, nos capacite, pai, Deus, não nos deixe enganado, ou Deus, faça no Senhor, tomar a direção certa, para que venhamos, crescer na Tua obra, na Tua casa, e o Teu nome, através da nossa vida, mesmo diante, das nossas limitações, venham crescer, venham romper, e as nossas vidas, as nossas casas, nossos familiares, venham ser abençoados, pelo Senhor, no nome de Jesus Cristo, Senhor, pai, pedimos perdão, Deus, pelos nossos erros, pelas nossas escolhas erradas, por aquilo que falamos, erradamente, por aquilo que enxergamos, erradamente, por aquilo que ouvimos, erradamente, pelos caminhos, errados que caminhamos, e por aquilo que pegamos, Deus, de maneira errada, que o Senhor, mude o nosso destino, pai, mude, meu pai, nos leva, Senhor, de acordo com a Tua vontade, porque queremos andar, pelo caminho, porque o Senhor, é o nosso caminho, o Senhor, é a nossa verdade, e o Senhor, é a nossa vida, pai, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, possa vir, sobre as nossas vidas, e fazer de nós, o Teu instrumento, a Tua ferramenta, para que o Teu nome, em todo o tempo, seja o nome glorificado, e conhecido, através da nossa boca, através da nossa vida, em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus, eu queria lembrar você, de novo aqui, que no dia 13, agora, na semana que vem, nós temos o culto, aqui dos jovens, e que vai vir uma igreja, para ministrar, inclusive, eles pediram autorização, para vir instalar, aqui uma estrutura, porque eles vão ter teatro, vão ter algumas apresentações, e, até perguntou assim, se precisar montar, eu venho, não, não vai precisar montar não, porque eles vão, pessoas mesmo, que vão vir montar, essa estrutura, não sei nem o que se trata direito, mas, enfim, eu queria convidar você, para estar no sábado, que vem aqui, participando desse culto, de jovem, todo mundo que é jovem, eu acho que, se for, tiver algum idoso, acima de 110 anos, precisa vir, acompanhado dos pais, senão não pode vir, está certo? Então, acima de 110, acompanhado dos pais, para não ter problema, de se perder na rua, e, lembrar você também, que no domingo agora, né, é domingo de ceia nosso, você está convidado, a convidar outras pessoas, é o nosso renovo, da nossa aliança, com Deus, irmãos, o que é um culto, mais importante, que tem durante o mês, é o de ceia, por quê? Porque você renova, a sua aliança com Cristo, é um culto, aonde você, com a sua mão, você toca o corpo, e o sangue de Cristo, pela fé, é o culto, mais importante, esse é o culto, que nós não deveríamos faltar, por nada, é tão importante, que algumas pessoas, às vezes tem alguém, que não pode vir por enfermidade, pede, olha, não esquece de trazer a minha ceia, viu? A pessoa não vem na igreja, por causa de uma enfermidade, aí põe dentro do copinho, e leva, e entrega para essa pessoa, tão importante, que é esse dia de ceia, então, eu peço a você, que não falte, e ensine, motive as pessoas, nesse direcionamento também, e no domingo, de manhã, e eu quero convidar a todos, Deus me deu uma direção, para uma palavra, devocional, nessa manhã de domingo, das oito e meia, até as nove e meia, nós temos um momento, de consagração, de palavra, de oração, é um tempo com Deus, para estar ali, nos consagrando, para o momento de ceia, irmãos, é como se nós, fôssemos lavar a mão, ou tomar um banho, antes de algo importante, esse, momento de manhã, é, muito importante, eu queria te convidar, a participar desse momento também, está certo? Em nome de Jesus, eu gostaria que você, estivesse presente, é obrigado, estar aqui irmão? Não, nem morar no céu, Deus não obriga ninguém, tem que ser escolha, a pessoa tem que escolher, tem gente que não escolhe, e acaba sendo escolhido, o diabo pegou, eu preciso escolher, eu preciso fazer escolha, na minha vida, eu preciso crescer, eu preciso desenvolver, e para isso, tem que partir de você, para você mesmo, eu, quando viajo, às vezes, eu viajava, aí algumas pessoas falam assim, pastor, Osmir, no caso do banco, coloca, leva eu na mala, que às vezes, eu ia de avião, para algum lugar, leva eu na mala, eu quero andar de avião, eu falo, irmão, não dá, e para o céu, também não dá para levar, na mala, não tem jeito, passa pelo raio X de Deus, é jogado fora, é deixado, não tem jeito, então eu quero que você, cresça, se desenvolva, e conquiste, porque Deus tem muito a nos dar, em nome de Jesus, vamos ficar de pé? e assim,